Música 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 Rapaz, isso ai ta acabando com o carro, gente Isso é bandido Isso é bandido Acabando com o carro da pessoa, gente Isso não existe Acabando com o patrimônio Que a pessoa faz uma coisa dessa Isso não é? Patrimônio da pessoa Música 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 Tentaram queixar o carro Do cara Não conseguiu, arrastaram o carro Do cara aqui, lá na esquina Música 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 é essa hora que não chega, você vai dar uma das coisas mas vai em frente vai em frente vai em frente arrependendo tá calicado lá Regaçando o patrimônio do cara Pra poder levar o carro A plancha não dá E ele tá tentando levar Que não é o gosto freita Não dá pra colocar esse 10 em cima Tá arrastando o carro do cara todo Tá arrastando o carro, tá arrastando o carro